Música É lei em Santa Catarina a política estadual de controle populacional de animais domésticos. O projeto que deu origem a lei foi elaborado pelo deputado Fernando Krelin, com o objetivo de estabelecer uma política que contribua para a preservação da saúde pública e garanta o bem-estar dos animais domésticos. Que a gente crie diretrizes, encaminhamentos para que também parcerias entre Estado, municípios, iniciativa privada e até linhas de crédito que a gente possa fomentar. Primeiro um sistema, que o Santa Catarina possa ter um sistema de controle desses animais e fomentarmos através de linhas de crédito também recursos para implantação de chipagem, castração desses animais e termos um controle mais rígido, que hoje infelizmente nós temos maus-tratos, abandono. Então com essa política pública que Santa Catarina tanto necessita, nós teremos um controle melhor dos animais. A lei possui metas e ações que devem ser adotadas pelo governo de Santa Catarina de forma isolada ou em regime de cooperação com os municípios, sociedade civil e iniciativa privada. Uma possibilidade prevista na lei é a criação de linhas de crédito para auxiliar os municípios na elaboração de projetos e implantação de sistemas de gestão de controle populacional de animais domésticos. Os planos terão suas ações previstas para os próximos 10 anos, podendo ser revisados a cada bienio.